A Prefeitura de Indaiatuba junto com a Ocitec do Brasil se preparam para iniciar agora em outubro a segunda fase do projeto Aedes do Bem. Desta vez, ao invés de liberar os mosquitos machos e adultos, serão instaladas em 12 bairros da cidade pequenas caixas de papelão simples contendo ovos e água com a segunda geração dos mosquitos. Desta caixa nascerão apenas os mosquitos machos que vão sair na natureza para fazer o papel de reduzir a população do Aedes aegypti que transmite a dengue, zika e chikungunya. A Secretaria da Fazenda disponibiliza o formulário de participação da população para o envio de sugestões para a Lei Orçamentária Anual 2020. O cidadão que desejar participar com o envio de sugestões deve acessar o site da Prefeitura até o dia 20 de outubro e preencher os campos solicitados. O link está na descrição, participe, obrigada pela sua companhia e até logo!